Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. É fundamental, né? Porque o trabalhador é a máquina. O trabalhador é a pedra-mó, né? Eu super apoio essa greve. Eu acho que o governo Bolsonaro, desde a sua eleição, ele vem demonstrando para que veio. Ele está acabando com poucos direitos que a gente tem. Então, já que é paparato, tinha que fechar tudo, geral. Eu acho que parando tudo, desde quando tudo pare, eu acho que vale a pena ser. Ah, eu acho que não. O povo tem que, cada um, ficar na sua casa, nas manifestações, para não ficar tendo muito tumulto assim, sabe? Pode ir, mas não sair quebrando as coisas também, que dá prejuízo. Eu acho que o brasileiro tem que lutar mais pelos seus direitos, reivindicar o que não está a favor. É que o povo é muito besta, não cai para cima de cobrar os direitos dele, né? Porque é um direito que a pessoa tem. Quando a pessoa tem um direito e eles querem cortar, é tudo errado isso aí. Na minha opinião, né? Foram 15 votos a 9 pela manutenção dos decretos legislativos que sustam o decreto de armas do Poder Executivo. A nova lei, assinada em 7 de maio pelo presidente Jair Bolsonaro, concedeu porte de arma para 20 categorias profissionais e aumentou de 50 para 5 mil o número de munições anuais por arma. Com os questionamentos do Congresso e da opinião pública, o decreto foi alterado no dia 22 do mesmo mês. O Palácio do Planalto vetou o porte de fuzis, carabinas ou espingardas por cidadãos comuns. Mas os partidos de oposição não aceitaram. As propostas contrárias aprovadas na CCJ tiveram entre os autores o PT de Humberto Costa e a rede de Randolph Rodrigues e seguem agora para o plenário. A Câmara dos Deputados também vai analisar a matéria. Tem duas coisas positivas. A primeira, estabelece limites ao presidente da República para essa política que ele tem adotado de querer governar por decreto. O Senado, o Congresso Nacional, dá uma sinalização de que não vai admitir ter as suas funções e prerrogativas desrespeitadas pelo Executivo brasileiro. Em segundo lugar, é importante porque também demonstra que do ponto de vista do conteúdo nós não concordamos com a ideia de que distribuir armas, fazer com que a população ande armada ou tenha armas em casa, vá de qualquer forma melhorar a situação da paz no Brasil e muito menos a segurança. A greve geral mobiliza muitas categorias e com os professores não é diferente. Recentemente, eles tomaram as ruas contra os cortes na educação. Agora, se preparam para lutar contra o desmonte da Previdência. O professor terá de trabalhar até 60 anos para se aposentar, como explica Rita Fraga, diretora do Simpro SP. Dia 14, a gente está se reunindo com outros trabalhadores de outras categorias contra a reforma da Previdência, que aumenta a contribuição do trabalhador, aumenta o tempo de trabalho e diminui o recebimento de benefícios. Os bancários também devem tomar as ruas no próximo dia 14. Eles protestam contra a reforma da Previdência, mas também contra a privatização de bancos públicos, como Caixa e Banco do Brasil. Apesar das promessas de Bolsonaro de não privatizar os bancos públicos, hoje o discurso é outro. Belmiro Moreira, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, demonstra a preocupação dos trabalhadores do setor sobre os ataques sofridos. Na nossa região, 73% dos bancários são contra a reforma da Previdência. Então, assim, os bancários sabem que se essa proposta passar, vai atingir diretamente o seu direito à aposentadoria. E o bancário trabalha com capitalização e ele sabe o malefício que o título de capitalização traz para o cliente e para o usuário. Os grandes interessados em aprovar o sistema de capitalização são os bancários.